Bom dia pessoal, olha aí ó, 8 horas da manhã, tô indo buscar um grupo de argentinos, olha que dia lindo ó, não sei se dá pra ver, a Ilha Bela aqui ó E nós vamos fazer a trilha das sete praias, olha só, eles me contrataram lá da Argentina pra gente fazer essa trilha Então eu acho que vai ser bem legal hein, vocês vão acompanhar junto com a gente, vamos que vamos E esse vídeo aqui ó, vamos lá, vamos lá Esse vídeo aqui, olha, quem vai filmar vai ser o Raul Ah, Raul, grande filmador Então se ficava porcaria, a culpa é dele, tá por conta do Raul esse vídeo E bueno, primeira vez Ui, aqui temos um parador Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ivana, bonito? Hermoso Muito? Gostando? Recomenda? Sim, totalmente Sumamente recomendado Os meninos Bacana, vamos levar bastante lembranças daqui Bacana, vamos levar bastante lembranças daqui ó Bonito? 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 Bonitinho, não é? Da hora, né? Olha lá, ele ali ó, tá olhando pra mim Ei, 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 ei cá Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Galera, queria fazer um convite pra vocês Quer conhecer o Litoral Norte Aqui São Sebastião, Ilha Bela, Caraguá Enfim, entre em contato comigo Hoje eu tô com o pessoal da Argentina É isso aí, faça como eles então Entre em contato comigo 988815831 Esse é meu WhatsApp Ok? Até a próxima Muito confiável Olha que lugar lindo, gente Beijo Tchau